Boa noite, pela primeira vez, documentos das humanidades e das ciências de Portugal estão reunidos numa coleção. Chama-se Obras Pioneiras da Cultura Portuguesa, uma coleção que foi hoje apresentada no Funchal. E hoje falamos com Carlos Fiulhais, é o diretor do projeto, é um dos físicos mais conhecidos do país e também professor da Universidade de Coimbra. Este é ainda um pretexto para medirmos o pulso à ciência e à tecnologia em Portugal. Muito boa noite, professor. Olá, boa noite. Como é que surgiu este projeto, este projeto científico, as Obras Pioneiras da Cultura Portuguesa? Bem, isto é uma ideia que tem origem madeirense. Há um colega meu, o José Eduardo Franco, que é historiador, natural do Machico, que veio ter comigo e disse Falta aqui em Portugal uma coleção de documentos originais da nossa cultura, aquilo que nós podemos chamar a semente da nossa cultura, o ADN da nossa cultura. A cultura surge, a cultura portuguesa é muito antiga, é tão antiga como o país, surge muito associada à língua e eu não hesitei em juntar-me neste projeto, que neste momento já vai em Vulsado Cruzeiro, já vai a mais de meio, são 30 obras, ou antes 30 livros, 30 volumes, são mais obras do que isso, porque por vezes certos livros têm várias obras lá dentro, em que procuram, digamos, apresentar para o acesso de todos, porque não se trata de uma coisa para erudidos, estudiosos, mas para, digamos, as casas dos portugueses, para todos os interessados, são as primeiras obras que surgiram, não traduzidas, mas de raiz, escritas em português, escritas na nossa língua, nos mais variados assuntos. É uma tentativa, digamos assim, da afirmação da soberania nacional ou não? É de identidade, mas também não pode haver soberania sem identidade, não pode haver independência se não houver identidade. E nós queremos perceber o que é isto de ser português, quer dizer, numa altura em que por vezes há questões de autoestima sobre, digamos, o valor. Claro que os portugueses têm uma cultura muito rica, claro que é uma cultura que mergulha bem fundo no tempo, e nós vamos desde o século XII, XIII, até o século XIX. A primeira obra de história, por exemplo, aqui na Madeira foi apresentada as primeiras histórias de Portugal, a primeira obra de, sei lá, de história de arte, a primeira obra de música, a primeira obra de física, a primeira obra de química, a primeira obra de botânica, a primeira obra de cozinha, a primeira obra de economia, quer dizer, a cultura foi se enriquecendo também aqui em Portugal, e em alguns casos nós demos contributos originais ao mundo, é preciso também dizer isso, quer dizer, deixa-me dar um exemplo, a primeira obra de botânica foi feita por um português, Garcia da Horta, que na altura estava na Índia, 1563, chamava-se Colóquio dos Simples e Drogas Medicinais do Oriente, da Índia, e esse escrito é particularmente curioso, porque é feito em português no Oriente e traz notícias novas, notícias sobre novas plantas com novas aplicações medicinais. E então o livro veio a ser extremamente importante na história, digamos, até da própria ciência, do mundo em geral, não apenas da ciência portuguesa, porque houve um médico belga que encontra a obra em Lisboa e vai traduzi-la para latim, que era o inglês da época, e depois houve tradução para espanhol, e depois para inglês, para francês, por outras palavras, as novidades vindas do Oriente foram reveladas em primeira mão pelos portugueses e em português. E coisa mais curiosa ainda, o prefácio é escrito em verso por um poeta que todos conhecem, Luís de Camões, que na altura estava na Índia, devia ser amigo do Garcia de Horta. Isto é apenas, digamos, um dos livros, já não havia uma edição em português desse livro desde o século XIX, um dos livros que agora está à disposição das pessoas que queiram assinar esta coleção que está no Seco de Leitores, e que é uma coleção que nos tem dado muito gosto fazer, por exemplo, Frente à Madeira, temos aquela crónica dos feitos da Guiné do Gomes e Anos da Zurara, nos primeiros livros de viagens e descobrimentos, e é onde aparece, digamos, no escrito numa página, muito simples, mas aquilo que se passou há, digamos, 600 anos, que foi a chegada à Madeira, uma ilha na altura despovoada, mas que já havia referências em cartas, e é, digamos, o relato mais antigo da presença humana, daquilo que podemos chamar a ocupação do território. E isso é muito curioso. Ver em primeira mão, quer dizer, o texto é antigo, mas foi adaptado de modo a ser lido por, digamos, hoje, na atualidade, e depois tem prefazes escritos por especialistas e lê-se muito bem, quer dizer, é, de algum modo, trazermos a cultura, torná-la acessível, torná-la comum, torná-la de todos. Professor Casos Fiorais, é uma obra que liga as ciências humanas às ciências exatas, como, por exemplo, a física, que é o seu caso, o seu caso de formação. Não há aqui, digamos assim, uma faísca entre estes dois tipos de conhecimento, entre estes dois ramos de conhecimento? Não, de maneira nenhuma, como mostra até o exemplo do próprio Garcia D'Orta, que tem um prefácio do Luís de Camões, que as pessoas falam em oposição entre ciência e arte, e logo num dos primeiros livros, num dos livros mais brilhantes da nossa história científica, aparece uma ligação à literatura, aliás, os primeiros versos escritos pelo Luís de Camões, impressos. Os lusíadas só haviam de aparecer cerca de dez anos depois. E os próprios lusíadas? Os lusíadas estão cheios de referências à ciência, a plantas, mas não só à astronomia. Claro que na altura já se conhecia, digamos, a teoria heliocêntrica, mas não era, o sol está no centro do sistema solar, mas não era ainda mais comum. O modelo que lá temos é o modelo com a Terra no centro. Mas está lá todo, quer dizer, os modelos antigos, geocêntricos, digamos, do sistema solar. O Camões sabia isso. E eu, das coisas que eu tenho procurado fazer muita divulgação da ciência, e das coisas que eu mais tenho insistido, é nesta ligação das várias dimensões do conhecimento humano. Quer dizer, por um lado há a dimensão, com certeza, da descoberta científica, saber mais sobre o mundo. A ciência tem um método para fazer isso. Mas, por outro lado, há outras coisas, há outras dimensões que apelam, digamos, que não têm o método da ciência, mas pelos quais somos tocados. Por exemplo, as artes, a poesia, por exemplo, a música, as artes fazem-nos tocar dentro de nós qualquer coisa, que nós até sabemos explicar muito mal cientificamente, se calhar será impossível explicar. Porquê é que uma música nos agrada? Porquê é que uma obra de arte nos emociona? Porquê é que ficamos tocados por qualquer manifestação artística grandiosa? No entanto, nós somos sempre os mesmos. Quer dizer, nós que procuramos compreender o mundo através da ciência, nós que ficamos tocados por uma obra de arte, somos o mesmo ser humano. E, portanto, as duas formas coexistem em nós. Portanto, é uma falsa afirmação quando se diz que ciências e humanidades que estão desligadas, não, elas estão ligadas em nós. Mas há quem diga que atualmente as ciências exatas, as humanidades, aliás, estão sujeitas à ditadura das ciências exatas. Partilha desta opinião. Não, não. Como é que vê esta supremacia, digamos assim, das ciências exatas em detrimento das ciências humanas? Bem, nós olhamos para o mundo, olhamos para o mundo à nossa... Eu sei de onde é que vem essa opinião e que eu não partilho, mas explico de onde vem e explico porque é que não partilho. Há a ideia que a ciência é a tecnologia que vem dela. Não é verdade. Mas, de facto, eu percebo isso, porque olhamos para a nossa volta e nós vemos muitos resultados da ciência. É preciso grande tecnologia para vir, por exemplo, num avião, por exemplo, vir de Lisboa, aqui ao Funchal. É preciso muita tecnologia, tecnologia bastante condensada para comunicarmos e, ao fim e ao cabo, o mundo hoje é global, há uma espécie de omnipresença, uma pessoa estando em qualquer sítio, e mesmo aqui nesta ilha, no meio do Atlântico, não deixa de estar desligado do mundo e isso é, digamos, um resultado da tecnologia que vem da ciência. Hoje em dia, praticamente, toda a tecnologia vem da ciência e há, com isso, a tendência a dizer que existem muitas máquinas, máquinas automáticas, máquinas que cada vez... Estamos cada vez mais dependentes da ciência. Cada vez mais estamos dependentes da ciência. E daí vem essa noção que estamos dominados por máquinas, que a ciência, digamos, é que toma conta do mundo e por isso que se prejudica as humanidades e, em particular, as artes. Vamos lá ver, a ciência proporciona meios e esses meios podem ser mal ou bem aproveitados. As próprias artes e as humanidades, com certeza, que servem também desses meios, que usam computadores para escrever, hoje não se escreve de outra maneira, que usam telemóveis para comunicar, que usam a internet para poderem tornar, ou tornar, digamos, próximas aquilo que, digamos, formas artísticas que estão distantes, ou aproximar pessoas. A arte é uma forma de aproximar pessoas e a tecnologia ajuda a isso. E, portanto, os produtos da ciência não estão, de modo nenhum, digamos, fora do uso, digamos, dos seres humanos que também utilizam o uso. Agora, há, digamos, uma coisa diferente, que é, por vezes, o uso dessa tecnologia para meios que, enfim, que não têm nada, na minha opinião, de úteis. Por exemplo, podem servir para enganar. E nós vemos hoje nas fake news. E aí, o prejudicado é a humanidade. Quer dizer, não é a ciência que está a prejudicar, é a própria humanidade. Por isso que está a enganar a si mesmo. É como se andasse meio mundo a enganar o outro meio. E, de facto, a gente olha às vezes a internet, que é uma coisa preciosa, poderosíssima, mas vê lá também tanto engano, tanta ilusão. E é preciso cada vez mais saber escolher. E os inimigos que encontremos na internet, inimigos que parecem ser inimigos da ciência, são inimigos da humanidade, são também inimigos da arte, das humanidades em geral. Por quê? Porque são pessoas desligadas daquilo que há de mais fundo em nós, que é a qualidade de sermos humanos. No caso desta coleção, a seleção foi criteriosamente feita. Podemos dizer que foi difícil selecionar os documentos? Foi, foi. Quais foram as vossas principais dificuldades? Nós pedimos a especialistas. Porque uma pessoa não pode ser especialista de tudo, não é? Eu, por exemplo, escolhi o primeiro livro de física e mesmo aí tive alguma dificuldade. É um livro do século XVIII, escrito em diálogo por um padre de uma ordem chamada Os Oratorianos, em português. Um português muito interessante, que se pode ler ainda hoje. Um português muito coloquial, escrito em forma de, enfim, um diálogo entre vários personagens. Mas nós, com certeza, não sabemos tudo. Então, rodeámos-nos de, digamos, de sábios, que é o nome, pessoas que sabem dos respectivos domínios e disseram-nos os primeiros livros de economia é este, o primeiro livro de viagens é este, o primeiro livro de qualquer assunto que se pode imaginar, porque são 30 os assuntos, digamos, o primeiro livro é este. E essas pessoas escreveram prefácias para enquadrar o livro no tempo de hoje. Por exemplo, livros que são conhecidos, mas se calhar não há edições, digamos, nos livrarias muito populares, por exemplo, a Preginação de Fragmentos Pinto. Pode haver várias leituras possíveis desse livro. Nós fizemos, digamos, um prefácio novo, escrito por um especialista, etc. As dificuldades foi que, às vezes, é muito difícil escolher qual foi o primeiro. Por exemplo, no teatro. Quais são as primeiras peças de teatro português? O teatro sempre foi popular. Com certeza, ao Gil Vicente. Mas nós, vendo bem, há muita coisa antes do Gil Vicente. E muita coisa interessante antes do Gil Vicente. E, portanto, as dificuldades. E, naturalmente, estamos sujetos à crítica. E nós só podemos dizer, com certeza, ainda bem que há coisas para criticar. Trabalharam com muitos documentos originais, é isso? Sim. Tudo a partir do original. O que é que se quer dizer? Seja impresso, seja, só há impressos a partir de uma certa altura, século XV, não é? Gutenberg, etc. Seja manuscrito. Há muitos que até não estavam publicados, digamos, não foram, na altura, publicados de forma impressa, apenas manuscritos. As primeiras crónicas, Histórias de Portugal, etc., aparecem em manuscrito. E, então, precisámos da ajuda de especialistas em escrita antiga, paleógrafos. Precisámos da ajuda, digamos, de um conjunto de pessoas das ciências, digamos, históricas, para poderem... E nós tivemos esta preocupação. Em alguns textos já havia, digamos, edições, mas nós quisemos fazer edições novas. O que significa que, se ali há alguns erros, não são erros copiados, de outros são os nossos próprios erros. Com certeza estamos sujeitos à crítica, mas, pelo menos, tentámos inovar. Eu acho que esta coleção, Obras Pinas da Cultura, que hoje foi apresentada aqui, na Madeira, é uma coleção para os portugueses. E, mais, eu posso anunciar isto também, e acho que estou a fazê-lo em primeira mão, nós vamos escolher uma pequena parte destes 30 livros, e vamos traduzir para inglês, para espanhol, para mostrar ao mundo os clássicos portugueses. Porque os portugueses não conhecem os clássicos, mas o mundo também não. E nós fomos importantes, falei do século XV, XVI, digamos, da descoberta da Madeira, depois da chegada à Índia, mas nós, nessa altura, protagonizámos um processo que podemos chamar de primeira globalização, foi quando culturas diferentes foram postas em contacto quando foram descobertas novas terras, novas espécies de animais e vegetais, novas gentes, novas culturas. Demorava algum tempo para chegar daqui até ali, mas pela primeira vez o mundo, que é redondo, estava em contacto. Hoje a tecnologia permite esse contacto fácil, imediato, à velocidade da luz. Mas isso foi um período em que, vou arriscar dizer isto, em que, da história da humanidade, essa página é nossa, essa página é dos portugueses, quer dizer, fomos pioneiros. Chamamos obras pioneiras da cultura portuguesa e não podemos refletir, até na escolha das obras, sei lá, o documento da chegada ao Brasil, etc., não podemos deixar de refletir o facto dos portugueses terem sido pioneiros em alguns aspectos da história mundial. E quando é que a publicação dos 30 volumes fica concluída? Bem, estamos nesta altura a cerca do meio do projeto e, portanto, mais um ano, um ano e meio está concluído e, por enquanto, é por assinatura, o que significa que vamos fazendo a coleção ou antes. O cidadão que esteja interessado, nós pensamos no cidadão comum, terá de fazer a coleção pouco a pouco. Eu tenho a certeza que vai ser dos cantos, digamos, mais interessantes da sua estante em casa, porque, no fundo, está ali a Portugalidade, está ali, digamos, quem somos. E vai chegar ao mundo digital ou não? Sim, a nossa ideia é que chega depois de sair o papel. O digital não é inimigo do papel e esperar mais um tempo. A coleção, enfim, teve alguns mecenas, mas, naturalmente, precisa de se afirmar através, digamos, e o papel é também um meio de expressão que nós temos a certeza que vai durar muito tempo. O digital, eu não sei quanto vai durar. Há dificuldades, nesta altura, até de alguns documentos digitais como é que se preservam, mas o papel, nós temos papel desde o século, até antes, não é? Desde que há papel. Curiosamente, os portugueses, ou antes, os povos ibéricos portugueses, e antes disso, estavam aqui os árabes na Península Ibérica, foram também pioneiros na introdução do papel na Europa, porque o papel veio da China e entrou na Europa através da Península Ibérica. E, portanto, o papel que entrou na Europa por aqui é ainda um meio privilegiado para, digamos, condensar a informação, mas, com certeza, um dia, espero que não seja estes textos que serão textos acessíveis nesta forma, não é? Para todos, e de modo que o espaço, o ciberespaço será também cada vez mais português, quer dizer, a parte que deve ser portuguesa, que é a sexta língua do mundo, deve ser devidamente ocupada. Nós estamos a dever um bocadinho da nossa... Enfim, estamos a dever ao mundo também isso. Nós demos coisas ao mundo e devemos dar mais. Professor Carlos Fiulhais, dá aulas há 40 anos e é um apaixonado pela física, aliás, é físico por gosto e paixão. O que é que gosta mais de fazer? De ensinar ou de investigar? Bem, se eu dou aulas há 40 anos é porque algo me move. O que é que me move? É transmitir aos outros aquilo que eu sei e, de algum modo, eu renogo-me nessa transmissão. Porque em cada ano nós temos uma nova geração e há um novo desafio, quer dizer, nunca se esgota essa tarefa de professor que me dá muito prazer, mas fala-me numa possível... Como é que consegue tempo para a investigação? Numa possível contradição com a investigação? Não, ao nível superior, ao nível, digamos, do ensino superior, não se pode, temos de transmitir o saber ao mais alto nível. Portanto, não vale a pena transmitir o saber que não se domine. e para isso tem de se fazer também a investigação, quer dizer, tem de se saber como é que se adquire o saber e transmitir também isso, quer dizer, não é apenas transmitir o saber já feito, tem de se dizer como é que uma pessoa constrói o saber, a curiosidade, o espírito crítico, o método científico, tem de ser também transmitido. E, portanto, hoje em dia não pode haver um professor do ensino superior, digamos, digno desse nome, que não tenha também essa componente de, enfim, de ir buscar, ir buscar novo saber, estar ali nas fronteiras de saber e transmitir também a aquisição do próprio conhecimento. Mas como é que consegue tanto tempo para escrever, para publicar e fazer a investigação? Não vejo muita televisão, a verdade também é esta, mas, mas, enfim, o tempo, o tempo é o mesmo para todos, são 24 horas para todos. Vamos lá ver, a investigação já fiz mais do que faço hoje. Hoje interessa muito, por exemplo, a investigação na história da ciência. A história da ciência em Portugal é algo que me interessa muito, mas já tenho feito a investigação, enfim, quando uma pessoa é mais criativa, tive um período que era praticamente dominado pela investigação, quer dizer, por exemplo, quando se faz o doutoramento, eu tinha à volta de 25 anos, nessa altura, era quase dias, não havia fins de semana, não havia noites, quer dizer, ali é um período que uma pessoa quase que está no convento de investigação, não faz mais nada, e depois estágio lá fora, tive nos Estados Unidos, e portanto, este tempo é um tempo dedicado, quase que exclusivo à investigação, até nos dão licença do ensino para podermos fazer isso. Quando estamos com o ensino, temos de saber conjugar as duas coisas, as horas de ensino com as horas de investigação, e há uma terceira componente da universidade, que também, com muito gosto, me tira tempo, e há um tempo que eu gosto que me seja tirado, que é também o que eu estou aqui a fazer, de algum modo, que é a extensão da universidade para o exterior, quer dizer, uma coisa é os alunos que estão na universidade, e também, é o ensino, e também, digamos, a investigação significa aquilo que eu e os meus pares, significa os outros investigadores, no meu domínio, digamos, há uma comunidade, isso, enfim, mas isto está um pouco fora do... E a sociedade já dá o devido valor à ciência? A sociedade pode dar ainda mais, mas já dá hoje muito mais do que dava há 40 anos quando eu comecei a ensinar, eu de antes parecia, era um físico teórico, as pessoas pensavam que aquilo é um extraterrestre, quem é o fulano que está aqui a falar, na altura comecei com um físico nuclear, é físico nuclear, físico nuclear teórico, o que é isso? Hoje em dia, já, já, digamos, já as pessoas sabem, ciência, já a ciência é portuguesa, a ciência cresceu muito em Portugal desde o 25 de Abril, a ciência... Aliás, um dos seus livros tem por nome Ciência e Tecnologia em Portugal, como é que define o desempenho português? Bem, nós estamos num mapa do conhecimento, não estávamos, nós ocupámos o lugar, agora se me pergunta, é o lugar a que devíamos aspirar? Não, podemos fazer muito mais, mas há alguns indicadores e eu dou dois, muito rapidamente, dou dois indicadores que mostram que o nosso lugar aqui aumentou, nós estamos a formar em doutoramentos o sistema de ensino superior em Portugal, incluindo o Universidade da Madeira, estamos a formar 3 mil novas pessoas por ano, no ano em que eu me doutorei, em 1982, eram 300, portanto, é um fator muito maior e o que é o doutoramento? O doutoramento é a iniciação à investigação, é uma espécie de carta de condução para começar a investigar, portanto, há cada vez mais, todos os anos, 3 mil novos portugueses que estão habilitados ao mais alto nível. Outro indicador é como é que se faz o novo conhecimento, o novo conhecimento tem de se publicar, não se pode fazer, eu não posso dizer eu descobri isto, não, só se pode dizer que se faz uma descoberta quando se publica. Esses investigadores que acabam de se formar e os outros todos, a comunidade científica é a cerca de 50 mil pessoas, neste momento em Portugal, na comunidade científica, o que começa já a ser um número bastante razoável, temos de dividir pelo número de habitantes, Portugal é um país com 10 milhões de pessoas, mas produzem conhecimento sob a forma de artigos científicos e há em Portugal 21 mil novos artigos científicos ou escritos em parte por portugueses porque pode ter coautores estrangeiros, a ciência é internacional e 21 mil artigos se dividimos pelo número de habitantes é, digamos, algo que e tem crescido sempre, que não nos envergonha, e tem crescido sempre, apesar da crise, isto é notável, com a crise houve menos bolsas ou menos dinheiro para a investigação, mas no entanto as pessoas conseguiram, os próprios, as famílias pagaram, digamos, a formação ao mais alto nível, fizeram artigos e isso nunca parou, quer dizer, não se nota nenhum decréscimo mesmo no tempo da Troika e depois há, acho eu, na cultura portuguesa, digamos, também aquilo que podemos chamar mais cultura científica, não há ainda a desejável, mas há mais cultura científica, a ciência aparece nas primeiras capas, nas primeiras capas dos jornais, a ciência está, como agora estamos aqui a mostrar na televisão, a ciência está na rádio, a ciência está na internet, portanto, a ciência está nas nossas... E porquê que a ciência está nas nossas vidas? Esse é o problema que temos e que não temos e que nos falta resolver, quer dizer, soubemos... Mas porquê? Soubemos muito, eu vou dizer, soubemos muito, boa pergunta, eu próprio me tenho perguntado porquê, soubemos muito, mas a ciência não está ainda dentro das empresas em Portugal, por exemplo, esses novos doutores que formamos não encontram ainda lugar nas empresas em Portugal. Isto é, é mau para todos, é mau para eles, é mau para o país, porque pagámos na formação mais alto nível e alguns deles não encontram daqui lugar nem no público, no setor público nem no setor privado e migram e fala-se e com alguma razão na fuga de cérebros e de facto há uma diáspora de cientistas portugueses, há tal uma rede de cientistas portugueses no mundo chamada Global Portuguese Scientists e uma pessoa olha para esse mapa e vê o mundo coberto de cientistas portugueses. Então porquê que as empresas portuguesas não têm, digamos, ciência, cientistas portugueses ou outros na medida suficiente? Várias razões, primeiro a ciência com esta dinâmica toda é relativamente recente em Portugal e portanto não se interiorizou ainda no tecido económico. Mas é um processo em curso, começa a haver já empresas que são de base científica, tecnológica, algumas falham o empreendedorismo, algumas falham mas outras continuam e portanto há toda uma dinâmica em processo e temos de dar mais tempo, quer dizer, não se pode, é como quem semeia uma planta dessas, na floresta Laura e Silva, portanto, tento esperar que cresça, leva anos. Leva anos. Depois, muitas empresas estão habituadas a usar tecnologia já feita, quer dizer, têm alguma dificuldade em, digamos, dar, digamos, espaço e tempo para que se possa ser criativo. Não, está aqui esta solução, nós queremos não ver um problema rápido, olha-se muito para o curto prazo. Eu percebo a razão disso, porque um investidor, enfim, e os investidores portugueses ou que investem em Portugal muitas vezes, olham, querem ter lucros no curto prazo. Ora bem, ter equipas de investigação e desenvolvimento estamos a olhar para um longo prazo. Algumas empresas portuguesas felizmente fazem isso, podemos, há casa, há bons exemplos, mas de facto essas andorinhas não fazem ainda a primavera do que precisamos. E depois, há mais questões, quer dizer, vamos lá ver, nós precisamos... A questão da lei do mecenato tem de ser revista? A questão do mecenato, vamos lá ver, acho que pode ser mais atuante, mas é entronca no problema que eu ia dizer, que é a questão da cultura. Quer dizer, nós não temos em Portugal ainda, porque a renovação geracional demora tempo e nós vimos de gerações de atraso. Temos problemas na cultura, temos problemas na educação. E a cultura não se muda de repente, a educação demora a construir e a cultura e a educação estão estritamente relacionadas e as duas com a ciência. Portanto, temos de, enfim, de dar tempo para que a própria sociedade portuguesa se interiorize do valor da ciência, para que percebam que a ciência é a chave de entrada no futuro, para que percebam que hoje a sociedade que é a dita do conhecimento e onde estão as empresas com o maior valor no mercado, as grandes multinacionais com o maior valor no mercado são as Google, as Amazon, as Apple, etc. Passa a publicidade que eu não ganho absolutamente nada com isso, mas são as empresas, na excusa de fazer publicidade, que elas já dominam o mundo, mas são as empresas, no fundo, baseadas em tecnologia, que têm a ver, digamos, com as tecnologias que as ciências, digamos, proporcionaram. E, portanto, o caminho só pode ser de participar nesse desenvolvimento que é feito à escala global. Portugal não é dos países mais inovadores do mundo. Tem setores que são mais inovadores do que outros. O nosso caminho só pode ser não olhar para trás, olhar para a frente. Por outras palavras, nós não temos de ficar contentes porque não temos desenvolvido um pouco desde há 40 anos ou há 20, quando começou a haver o Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós temos de olhar para os outros que estão, por exemplo, na Europa, nós somos na Europa, estamos agora, este ano, só usando 10 eleições europeias e temos de ver quem é que está no topo da Europa. É muito simples, são os países do desenvolvimento na ciência, os países que estão mais avançados, são os países nórdicos, a Suécia, a Dinamarca, a Finlândia, os países da Europa Central, a Alemanha, a Áustria, a França, a Bélgica, nós temos de olhar, a Holanda, nós temos de olhar para esses países e dizer, nós não queremos, enfim, queremos, num tempo mais curto possível, ter níveis de ciência e ter também níveis de desenvolvimento, porque hoje é muito importante isto, hoje não há outra maneira de chegar ao desenvolvimento, os elementos já temos um meio principal que são os nossos cérebros, e os cérebros portugueses não têm deficiência nenhuma, quer dizer, o cérebro português, até nós vemos, os centros de empresas que estão lá fora, integra-se a equipas internacionais e produza ainda mais do que produzem aqui, que é uma coisa, eu falo por mim, se eu estou num ambiente que é um ambiente mais competitivo, é que mais vezes no próprio futebol, um jogador português que às vezes parece que aqui que é habilidoso, mas vai para uma equipa, sei lá, da Inglaterra, agora há uma equipa que tem sete portugueses, e talvez que já está a competir ali numa liga, digamos, e portanto, nós não temos nada que nos diminua como portugueses, temos de olhar para os, digamos, temos de olhar para os outros, que estão mais avançados, e tentar rapidamente... E seguindo a linha do seu raciocínio, Portugal trata bem o ensino superior? Portugal não trata bem o ensino superior, eu tenho de ser, tenho de, há uma pergunta direta, tenho de dar uma resposta direta, olhamos para esses países e vemos que o ensino superior tem mais investimento do que tem aqui, Portugal tem um sistema de ensino superior, quer universitário, quer politécnico, que está, vamos lá ver, está subfinanciado, e nós não podemos, e se tivesse mais financiado, nós podíamos fazer um casamento mais íntimo com a ciência, por outras palavras, muitas vezes o sistema de ciência cresceu ao lado das próprias escolas de ensino superior, em vez de crescer lá dentro, e portanto, e há barreiras ainda grandes da burocracia, das finanças, que são autênticos travões, quando a pessoa, às vezes há colegas meus que recebem milhões da Europa, e depois têm problemas em os gastar, digamos, porquê? Porque há as barreiras as mais, eu não hesito em dizer, as mais estúpidas, por vezes, porque o sistema não está montado para facilitar a vida aos cientistas, o sistema está montado para desconfiar tudo e de todos. Temos também uma cultura de desconfiança, portanto, era preciso que o sistema de ensino superior, é um sistema burocrático que emperra tudo, e a desconfiança, e digamos, quem domina isto, ao fim e ao cabo, uma pessoa olha e vê, quer dizer, se o Ministro das Finanças não autoriza-se, o Ministro, com franqueza, confiem no sistema de ensino superior, confiem na ciência, confiem na ciência, até porque uma pessoa vê escândalos no país, para ser direto, e escândalos enormes, basta olhar para a banca, esses escândalos não encontram no sistema de ensino, não encontram na ciência e na investigação, eu sei que não estão acima de tudo, devem ser julgadas e criticadas, mas nós não encontramos mau uso de dinheiros em geral, tirando um caso ou outro, natural, porque o errar é humano e há pessoas que erram e devem ser penalizadas por isso, então quando erram, digamos voluntariamente, devem ser castigadas, mas nós não vemos que o sistema de ensino superior em Portugal seja o problema do país para estarmos, digamos, com este, com esta, vamos lá ver, com estes constrangimentos todos, que, enfim, o cientista dedica uma grande parte do seu tempo a tentar fazer uma gestão muito, muito, muito cuidada de meios, de recursos, às vezes quando tem recursos, portanto, há aqui uma, de facto, falta de recursos e há também falta de organização, falta de recursos, dou um número, a Europa, em média, investe 2% em ciência e tecnologia, 2% do PIB, é um número pequeno, mas há um número importante, Portugal está, neste momento, em 1,3%, é pouco, porque se a média, estou falando da média da Europa, 2%, Portugal 1,3%, portanto, é preciso crescer e é preciso crescer também, eu vou fazer outra crítica, é preciso fazer isso de um modo que respeite o país na sua variedade, porque nós, a ciência está praticamente concentrada, Lisboa, Porto, alguma coisa no centro, Estou em Coimbra, mas, por exemplo, regiões mais periféricas, que até nem são periféricas, porque hoje em dia o mundo está todo em contacto, quer dizer, uma pessoa, eu demoro mais a ir a Faro de Coimbra do que demoro a vir ao Professor. O senhor nunca quis enverdar por uma carreira política, mas amanhã participa nos Estados Gerais do PS Madara, aceitou este convite por entender que os políticos dão pouco valor à ciência e à cultura, é isso? Não, quando, os políticos em geral não costumam convidar cientistas, de modo que, quando convidam, eu acho que é a nossa obrigação dizer que sim, e portanto, eu sou independente, não tenho, não tenho nenhum compromisso, tenho votado em vários partidos, até conforme, digamos, eu olho para as pessoas e vejo até, e aqui na Madeira eu vejo, sou convidado também por um candidato que é independente num partido, que tem feito coligações, que mostra a abertura à sociedade, e portanto, o meu ato é de colaboração, até posso colaborar com outros partidos que me convidam, mas aqui na Madeira muito em particular, eu acho que é preciso que a ciência se afirma mais, é preciso, eu estava a falar das questões ultraperiféricas, hoje em dia a ciência é uma condição de desenvolvimento e a ciência é importante estar nestes sítios, a Madeira tem condições ótimas, por exemplo, do ponto de vista de estar aqui no meio do oceano, tudo o que tem a ver com ciências do mar, ciências do ambiente, etc, novas tecnologias, pode ter aqui um excelente sítio para desenvolvimento e as ciências podem, como eu disse logo de início, dialogar com as humanidades e isto é também um sítio ótimo para fazermos aqui um laboratório para podermos fazer isso, portanto, são estas ideias de, digamos, a ciência como desenvolvimento e ciência como cultura que podem num ambiente como este, num ambiente da Madeira que agora está, estamos numa altura em que se podem firmar novos projetos que são submetidos aos eleitores, são propostas que podem ser feitas e eu quero ajudar a construir essas propostas porque porque os cidadãos acho eu devem se interessar pela política não pela política partidária que às vezes eu próprio tenho muitos problemas é muito crítico em relação a isso sim, eu sou muito crítico porque os partidos em geral funcionam em circuito fechado de modo que quando há um partido como é o caso do Partido Socialista aqui da Madeira e não hesita em nomear que faz um Estado Geral que o Partido Socialista do Continente já fez mas que agora já não faz faz um Estado Geral e diz abre e não pergunta se estão de acordo se são tão de acordo pergunta apenas que ideia nos traz quer nos trazer ideias e é nesse espírito de abertura para estar com outras pessoas da ciência e das humanidades vou estar com a filha de José Sarmac curiosamente é bióloga, escritora e vou estar com músicos e vou estar com outras pessoas e este diálogo este diálogo entre ciência e cultura eu acho que feito aqui neste sítio pode ser extremamente enriquecedor pode ser extremamente motivador nós estamos a precisar de nos juntar num sítio como este que é uma ilha e naturalmente quer dizer na ilha às vezes as pessoas estão demasiado juntas e há tensões mas eu acho que virem pessoas de fora que pugnem pela abertura em particular mostrando que a ciência está ligada ao resto e que a ciência é digamos aquilo que nos pode levar a uma vida melhor e não há vida melhor sem cultura quer dizer não vale a pena ter desenvolvimento não vale a pena ter digamos o objeto mais moderno na mão se depois não se sabe o que há de fazer com ele se depois faltar aquela dimensão intelectual que no fundo nos caracteriza a todos portanto a minha afirmação aqui hoje é que ciência é cultura a ciência é parte da cultura ainda ontem num artigo de opinião do público que dizia que se intitulava circuito fechado fazia precisamente essa crítica aos partidos políticos e fazia uma crítica muito direta também à atuação do PS portanto em relação às eleições europeias mas dizia que nesse mesmo artigo se fosse eleitor na Madeira não teria quaisquer dúvidas em votar em Paulo Cafofo o que é que faz tomar essa posição? Bem para já estou a dizer é uma coisa virtual porque eu vou votar no continente na minha circunscrição mas as notícias que me chegam da Madeira são notícias de renovação e a Madeira tem nas eleições relativas tido sempre o mesmo partido durante muito tempo foi até o único protagonista por outras palavras houve uma espécie de reinado e eu acho que não é um bom sintoma de democracia ao fim de 40 anos não haver rotatividade dos partidos até porque é o que caracteriza a democracia o que é a democracia a democracia tem de haver renovação aliás eu estou a pensar em analogias com a ciência a ciência vive de novas gerações vive de novas ideias vive de abertura permanente ao exterior também precisamos disso na nossa vida democrática e portanto eu penso que eu gosto muito de vir à Madeira mas se eu puder também contribuir para que a vida democrática aqui seja enriquecida com contributo em particular este valor que é um valor que eu penso que é da democracia o valor da renovação eu se aqui tivesse de facto e hoje estou mas se tivesse como eleitor eu votaria pela renovação votaria pela mudança embora com certeza respeito todas as pessoas que têm opiniões diferentes da minha e esta minha não vai contar para a aritmética eleitoral no próximo mês de setembro Professor Carlos Fiolhas muito obrigado por ter vindo a RDP Obrigado, foi um prazer Nós colocamos um ponto final neste programa em entrevista a ser especial desejo uma boa noite e também um bom fim de semana Música Música Legenda Adriana Zanotto